Fala pilhado, fala pilhada galera, Fluminense chegou a tentar jogar, Fluminense chegou a jogar bonito no primeiro tempo, tocou a bola, fez o futebol que o Fernando Diniz costuma fazer, teve coragem, mas no segundo tempo foi um massacre, eu ainda falava com o André Santos, ex-lateral que estava no evento comigo, com a Luísio Chulapa que perdeu R$ 500 para mim, apostou no Fluminense, eu apostei no City, ganhei R$ 500 da Luísio Chulapa, vale a pena deixar isso claro aqui. Agora, o City massacrou o Fluminense no segundo tempo, por quê? Porque foi o que eu já tinha dito, o Fluminense não vai aguentar jogar com esse ritmo o jogo inteiro, o Fluminense jogou bem no primeiro tempo, o Fluminense tocou a bola, marcou pressão, mas o físico do time europeu é muito, mas é muito melhor que o time brasileiro e o Fluminense é bom deixar claro, acaba com uma sequência de finais equilibradas de times brasileiros contra europeus no Mundial, porque o Flamengo fez jogo muito páreo com o Liverpool, em 2019, e o Palmeiras fez jogo também muito equilibrado com o Chelsea em 2021. E o Fluminense agora chega nessa final, tudo bem, com um adversário fortíssimo, mas é o que eu falo, imagina se o Haaland e o De Bruyne estivessem no jogo, amigo. É muito diferente, o City é muito diferente. E é bom também, é bom deixar claro, eu sempre falei isso na Jovem Pan, quando o Vampeta tenta babar ovo do Marcelo, quando o Flávio Prado tenta babar ovo do Marcelo, o Marcelo não é mais aquele jogador do Real Madrid. O Marcelo deu uma entregada hoje, se o jogo teve aquele diferencial no primeiro tempo, foi porque o Marcelo entregou com 40 segundos de jogo. Com 40 segundos de jogo, o Marcelo entrega a paçoca, e o que eu falo sempre, tem muito brasileiro, principalmente na mídia, que baba ovo do Marcelo, por quê? Ah, jogou no Real Madrid, ah, ganhou cinco Champions, aí alguns falam, ah, filhado, você implica com o Marcelo, não é implicância. Só que o Marcelo não é o Marcelo há muito tempo. O Marcelo foi pro futebol grego e não tava fazendo a diferença. Agora no Fluminense, de novo, o Marcelo não é protagonista. A mídia tenta fazer uma babação de ovo em cima do Marcelo. Ah, Marcelo agora foi campeão da Libertadores. Vale dizer que os protagonistas do Fluminense na Libertadores foram Cano e John Kennedy e Fernando Diniz. Só que aí fica esse pessoalzinho da mídia querendo babar ovo do Marcelo, e hoje o Marcelo, de novo, não jogou nada, não jogou nada no primeiro tempo, e entregou a bola mais importante do jogo. Porque com 40 segundos de primeiro tempo, o Marcelo erra um passe que todo jogador sabe que você não pode fazer, que é aquela bola cruzada na defesa, quando o time adversário recupera, aí vai o CAE, né? O CAE, que é o lateral do Manchester City, rouba a bola, chuta na trave, e o Álvares faz o gol que abre o placar para o Manchester City. Então o Fluminense que chegou a fazer bonito, leva uma goleada, é o que eu falo, é bom você ver um jogo corajoso? É. É bom você ver um time não abrir mão do seu estilo de jogo? É. Mas o Fernando Diniz arriscou muito. O Fernando Diniz, eu dizia, falei na Jovem Pan, falei aqui no canal Pilhado, se o Fluminense tentar jogar o estilo de jogo, é o AQ, é o AQ, o lateral, se o Fluminense jogar o estilo de jogo que ele joga, tem chance de ser goleado, eu falava, e foi goleado, 4x0. E aí agora, vai dar pretexto para aquele jornalista lá do The Telegraph, que sacaneou o Fluminense, foi, inclusive, ele foi mal naquilo, só que ele disse que o Fluminense era um time de aposentados. O Fernando Diniz ficou puto, falou na coletiva, o Felipe Melo ficou puto, o Marcelo ficou puto, os próprios jogadores do Manchester City disseram que foi um desrespeito, só que agora esse jornalista vai querer tirar onda para o Fluminense. Com certeza ele vai escrever lá na Inglaterra que esse time, mandando um abraço para o Danilo Ferraz, hein? Danilo Ferraz aqui de Recife, fã do canal Pilhado, juntamos junto. Agora, vale a pena deixar claro que esse Fluminense, ele realmente é um time envelhecido e que, para mim, não poderia, não acho que é time de aposentado, o cara errou, acho que desrespeitou jogadores que têm uma grande história, mas o Fluminense não poderia ter tentado o jogo como tentou. O Fluminense não poderia ter tentado jogar de igual para igual como tentou, porque no final cansou. E a partir do momento que o Fluminense cansa, o Manchester City atropela, o Manchester City atropelou. O segundo tempo foi um atropelo do Manchester City. O Manchester City fez o Fluminense de bobo, mas num determinado momento do jogo, o Fluminense tocou a bola, o Fluminense foi corajoso. O Fluminense só poderia ter jogado um pouquinho mais na defesa. Não dá para qualquer time da América do Sul jogar de igual para igual contra o Manchester City. É burrice. E eu falava isso, que se o Fernando Diniz tentasse, isso iria acontecer. Para destacar no Fluminense, o Fábio fez uma partidaça. Se não é o Fábio, seria 6x0. Se não fosse o Fábio, seria pelo menos um 6x0. Mas o Ederson também fez uma defesaça, poderia ser 6x1. E vale a pena a gente deixar claro o quão foda é o Guardiola. O Guardiola ganhou de 4x0 em duas finais da Champions, goleou o Santos em final de Champions. Agora golei o Fluminense em final de Champions. E isso fica de lição. Não dá para você tentar jogar de igual para igual com o Manchester City, sendo da América do Sul. Principalmente, uma coisa fica gritante, é o potencial físico. A força física dos times europeus, ela é muito maior do que os times brasileiros. Inclusive no jogo Flamengo e Liverpool, o Flamengo jogou bem. Jogou de igual para igual, perdeu na prorrogação. Mas no final, você via que o físico dos jogadores do Liverpool fazia diferença. E hoje foi gritante. Hoje chegou uma hora que o Fluminense não se amuentava mais em campo, era massacrado pelo City e quase levou mais. Se não fosse o Fábio, o Fluminense poderia levar 5, 6 e até 7 gols no jogo de hoje. O André Personal, ele diz, jogar contra o City da mesma forma que joga o brasileiro foi pouco. Olha aí, ele que é meu irmão de vida, é um cara que eu tenho como meus melhores amigos. E é verdade, não dá para você jogar contra o Manchester City como você joga o Campeonato Brasileiro, como você joga Libertadores. Não dá. Foi o resultado. É humilhante, é um pouco. 4x0 numa final, é humilhante sim para o Fluminense. Principalmente vindo de jogos onde Flamengo fez jogo equilibradíssimo com o Liverpool, Palmeiras fez jogo equilibradíssimo com o Chelsea. Ah, não foi equilibrado. O do Flamengo para mim foi até mais equilibrado. Agora o do Palmeiras estava 0x0. O Palmeiras muito retrancado. Mas eu, nessas situações, eu prefiro, eu discordo do Diniz, eu prefiro ter menos coragem para o resultado ser mais igual. Eu até acho legal manter um estilo, eu elogio muito o Diniz pela coragem que ele tem, mas hoje não era o dia para ser corajoso assim. Porque o Fluminense poderia ter saído de campo com 5, 6x0. Primeiro tempo, bonito. Primeiro tempo elogiável do Fluminense. Estava com o André Santos, a gente dizia, caraca, Fluminense está jogando bem, está melhor que o City. Mas eu, ao mesmo tempo, falava, eu dizia, Fluminense não vai aguentar esse jogo inteiro. Fluminense vai cair no segundo. E no segundo foi um atropelo. Como diz o Renildo aqui, o Haaland não estava em campo. Haaland nem De Bruyne. Imagina se esses dois estão em campo, amigo. Imagina se o Haaland está jogando. Imagina se o De Bruyne está jogando. Cara, poderia ser 7, poderia ser 8. E não só no Fluminense, tá? Em qualquer time da América do Sul. Agora, eu acredito que qualquer outro time da América do Sul não iria tentar propor jogo como tentou o Fluminense. Era melhor jogar mais defensivo. Era melhor segurar mais o ataque, porque não dá. Na Europa, é difícil você achar time que joga de igual para igual para o City. Aí tu pega o Walker, você pega o Grealish, você pega o Foden, você pega o Bernardo Silva. São jogadores muito acima da média. E ainda uma molecada que corre pra caramba. O Lewis correndo pra caramba. O Rodri joga muita bola também. É um time muito melhor que qualquer time da América do Sul. A gente tem 4.500 pessoas aqui ao vivo. Deixa o seu like. Se você está aqui na live, deixa o seu like. Se você é ante e está vibrando com a derrota do Fluminense, deixa o like. Se você é tricolor e está orgulhoso do Fluminense, deixa o like também. Agora, os rivais vão fazer a festa. Porque tem isso. Os tricolores estavam lá na Arábia Saudita, debochando adoidado, principalmente do Flamengo. Diziam que o título da Correia, da Toyota, não era mundial? Eu acho, tá? Acho sim que o Flamengo é campeão mundial. Acho sim que o Santos é bicampeão mundial. Acho que o Grêmio é campeão mundial. Acho que o São Paulo é tricampeão mundial. Então, eu discordo, mas os tricolores estavam lá na Arábia Saudita dizendo que o Flamengo não é campeão mundial. O Flamengo é campeão da Toyota, a Cup. O Fluminense, sim, vai ser campeão mundial. E agora, essa derrota de 4x0 é um prato cheio para o torcedor do Flamengo infernizar o torcedor tricolor. Então, o Fluminense tem muita gente dizendo. Eu vi na internet, né? A galera gosta também de um like. Ah, Fluminense foi corajoso. Meu amigo, eu prefiro ser um pouco menos corajoso e perder de 1x0 e tentar ir para uma prorrogação e tentar achar um gol do que você ser muito corajoso e levar de 4x0. Porque aí fica marcado. O Fluminense, na única final que teve de um mundial de clubes, levou de 4x0. Eu concordo que já é histórico o título da Libertadores. Ninguém acreditava que o Fluminense seria campeão dessa Libertadores. Ninguém acreditava. Mas poderia ter feito um pouco mais de futebol defensivo para não ficar marcado na sua única final de mundial de clubes com um 4x0 nas costas. Fluminense leva de 4x0. E repito, se não fosse o Fábio que agarrou muito, o Fábio fez uma defesaça na finalização do Foden. O Fábio fez uma defesaça depois em dois lances que ele pega a primeira e pega a segunda no rebote. O Fábio saiu jogando muito bem. Vale lembrar que o Fábio tem 42 anos. 42 anos. E para mim, foi o melhor jogador do Fluminense apresentando. O melhor. E o pior, aquele que leva mais babação da imprensa, que é o Marcelo. O Marcelo, eu repito, não é protagonista nesse Fluminense. Eu sou um dos únicos que tem coragem de falar que o Marcelo, desde que ele chegou no Fluminense, não está fazendo nada de tão diferente. Faz um lance bonito aqui, um domínio bonito aqui, mas não é jogo de sinal. Não é para você ficar fazendo espetáculo em sinal. É jogar bola. E jogar bola. Decidir jogo. O Marcelo tem decidido pouquíssimo em jogos importantíssimos, inclusive, na Libertadores. Entregou, mas o Fluminense recuperou o resultado. Então, o Marcelo, desde que voltou ao Fluminense, tem muita babação da mídia. Ah, ganhou Libertadores e Champions. Ganhou. Mas protagonistas nesse Fluminense, jogador, Cano, John Kennedy, André, Nino e Fábio. São esses para mim. Os grandes protagonistas do Fluminense. Na final da Libertadores, o Cano foi muito bem, mas os protagonistas são esses. Protagonista não é o Marcelo. O Marcelo recebe babação de ovo da imprensa. O Marcelo tem jornalista que quer entrevistazinha com o Marcelo, que é amiguinho do Marcelo, que já deve ter feito matéria com ele lá em Madrid e fica babando ovo. No Fluminense, ainda não mostrou nada de tão diferente e foi um dos responsáveis pela goleada de hoje. Porque você levar um gol com 40 segundos de jogo contra o Manchester City é bizarro. E aí o Marcelo, como tem muito babador dele aí nas redes sociais, na imprensa, duvido que vão falar muito, mas tem que falar. Porque o mais experiente, o cara que tem mais história no Fluminense, deu a entregada que abre a goleada no Manchester City. Lembrando, o gol mais rápido da história da final do Mundial de Clubs. Nunca teve um gol com menos de 40 segundos numa final de Mundial de Clubs. E o Fluminense, além de ficar marcado por ser goleado por 4x0, ainda leva o gol mais rápido da história do Mundial de Clubs da FIFA. O Thiago pergunta, saiu da Jovem Pan? Não. Tô de férias, tava inclusive num evento aqui do meu patrocinador, Master, o Aposta Ganha, em Recife, aqui em Pernambuco. E tô voltando agora, tô de férias na Jovem Pan, mas volto em fevereiro, tá? Lá pra Jovem Pan e continuo aqui no trabalho, no canal Apilhado. Inclusive, deixa o seu like. Se você tá com a gente aqui no canal Apilhado agora, senta o dedo no like. Seu like ajuda muito a gente. A gente tem 6 mil pessoas agora ao vivo com a gente aqui. Então, senta o dedo no like. E hoje é dia do torcedor tripulou sofrer pilha aí. Com certeza já vão ter vários memes aí nas redes sociais. goleada. O torcedor tripulou, que tava provocando tanto o Botafogo, Flamengo, Vasco. Agora vai ter que aguentar a pilha. Porque levou de 4 na primeira final de Mundial de Clubs da sua história. Mas, ó, o Fluminense fez história nesse ano. Porém, sai goleado. Ó, o Caio Granado, ele manda. Marcelo entregou o título. Se acha demais, eu também acho, tá? Eu acho que o Marcelo tem uma marrinha. Eu. Eu acho. Eu não tenho medo de falar. Acho que o Marcelo tem uma marra e ele disfarça ser humilde. O Marcelo, pra mim, é o falso humilde. Ele tem uma marrinha. Ele tem um ar um pouco arrogante, na minha opinião. Por isso que eu não babo ovo no Marcelo. Não babo. Me recuso a ficar babando ovo de jogador só porque foi campeão pra caramba lá no Real Madrid. Hoje em dia não é mais esse grande jogador. Agora, também acho que ele tem uma marra. Eu acho que ele tem um ar arrogante, o Marcelo. E não acho que ele tá entre os protagonistas do Fluminense. Isso eu posso falar. Não acho. Acho que o Marcelo, hoje, hoje, se acha mais do que ele é. Ele foi ídolo no Real Madrid. Um dos grandes ídolos da história do Real. Eu prefiro o Roberto Carlos. Até porque, pra mim, é mais gente boa. É mais simples. É mais humilde. Foi mais jogador. Agora, o Marcelo tem uma marrinha. E desde que ele chegou no Fluminense... Aí teve aquela discussão com o Gabigol. Ficou mostrando a taça da Champions pro Gabigol. Agora diz que também é campeão da Libertadores. Mas o Gabigol, nas Libertadores que ele conquistou, ele foi protagonista. O Marcelo, nas Libertadores que ele conquistou, ele não foi protagonista. Longe disso. Protagonista da Libertadores foi Cano. E foi o John Kennedy, um moleque que foi decisivo. Coloca o Rude no seu lugar na pan. O grilo mandando que o Rude fica me imitando lá. Edilson Alves. Flávio Prado tem razão. Jogador que joga no Brasil não pode ir pra seleção. Nível de competição e técnico é assombroso. É outro mundo. Realmente é muita diferença, mas eu acho que pode. Eu discordo. Pra mim, jogador que joga no Brasil pode sim ir pra seleção. Se ele estiver jogando muito bem, ele pode. Pra mim, não tem problema nenhum. De jogador que pode jogar no Brasil e pra seleção brasileira. Hoje mesmo, o John Kennedy fez jogadas diferentes. O André jogou muito bem. O Arias fez algumas jogadas. Então, eu acho. Só que no conjunto não dá. É muito mais físico. É muito mais técnica. É muito mais jogador de talento. E teve também erros assim, meio bizarros de Fluminense. Então, tem uma galera que puta no chat que eu falei do Marcelo. Pode ficar. Eu acho que o Marcelo é supervalorizado, porque é amiguinho de jornalista. No Real Madrid, craque. Craque, ídolo, cinco títulos de Champions. No Fluminense, ele foi revelado. E desde que voltou, pra mim, não fez nada demais. Mas, pelo contrário, entregou alguns jogos importantíssimos. O Washington Souza, ele manda. Mas o que é pior? Levar a goleada de um time de primeira linha europeu na final. Ou ser eliminado por um obscuro da Ásia ou África na semifinal. Ser eliminado por um da Ásia ou da África. Concordo. Portanto, o que eu falei. O Flamengo foi uma vergonha ao ser eliminado pelo Al-Ilau. E eu achei que o Palmeiras não poderia ter sido eliminado pelo Tigres. Pra mim, é mais vergonha você ser eliminado pelo Al-Ilau do que levar de 4x0 do City. Isso aí, com certeza. Eu falo. Eu falo aqui verdade. Ser eliminado pelo Al-Ilau numa semifinal é muito pior do que perder de 4x0 pro City numa final. Salve. Fluminense foi bem. Quantos chutes a gol. É isso que eu digo, Érico. O Fluminense teve muita posse, mas não chegou muito no gol. Teve aquela cabeçada do Áries e aquele chute do John Kennedy. O Fluminense mal chegou no gol do Ederson. Mas chegou, tá? Teve a cabeçada do Áries, que foi perigosíssima. E teve aquela finalização do John Kennedy no final do jogo, que ele vai pra cima da marcação. Finaliza e o Ederson faz a defesa. Eu não achei um jogo péssimo do Fluminense. Mas é um jogo que vai ficar marcado como uma goleada numa final de Mundial de Clubs. Então, realmente, eu acho até puxado. Eu acho que, talvez, pelo primeiro tempo que fez, o Fluminense mereceria ter feito um gol, pelo menos. Mas chegou pouco. Teve muita chance de gol esse time do Fluminense, tá? Eu vou até pedir pra Liga tirar esse superchat aqui da tela, pra gente botar. Eu quero dar uma dica pra vocês, galera. E é uma dica que vocês vão gostar. Se vocês quiserem ganhar um bônus, eu vou te dar um dinheiro pra você fazer sua aposta esportiva. Acabaram aí agora as competições dos times brasileiros, mas as competições europeias continuam. E nesse link aqui, da parceria do canal Apilhado com a Aposta Ganha, você ganha um bônus em dinheiro. É isso mesmo. O site te dá um dinheiro pra você apostar nele. Aí você vai me perguntar, eu não preciso fazer depósito nenhum? Não. Você pode começar a apostar lá no Aposta Ganha sem fazer um depósito sequer. Já tira o print da tela, ou já anota esse link aqui, apostaganha.me barra pilhado, que você entrando nesse site, se cadastrando lá, você ganha um bônus em dinheiro pro site. E aí você não precisa fazer depósito nenhum, e eu garanto, tá? Tem a galera que diz, ah, mas eu vou ganhar um dinheiro do site e não vou conseguir sacar. Eu garanto, você ganha um bônus em dinheiro nesse link aqui. E se você acertar a sua primeira aposta, você já consegue sacar o dinheiro. Eu garanto. Então não dá mole. Quer fazer suas apostas esportivas? Quer um bônus em dinheiro sem precisar tirar nada do seu bolso? Vai lá. Apostaganha.me barra pilhado. Tira o print da tela pra você ter o link, ou já anota aí no seu celular. Apostaganha.me barra pilhado, que eu garanto. Você ganha um bônus em dinheiro, e na primeira aposta que você acertar, você já consegue sacar. Lembrando que o Aloysio Chulapa também é patrocinado pelo Aposta Ganha. Apostou comigo R$ 500 no Fluminense hoje. Então, eu tô mais rico. Apostei R$ 500 no Manchester City. Vou ganhar R$ 500 do Aloysio e ainda vou ganhar R$ 50 do André Santos. Porque os dois falaram, pode dar uma zebra. Eu falei, querem apostar? R$ 550, então, pras férias. R$ 550 a mais aí pro canal pilhado. Eu achei o Aloysio Chulapa maluco. Mas que bom. Que bom que o Aloysio Chulapa foi louco, que eu fico com R$ 500. Tá bom, galera? Deixa o seu like. É muito importante. Senta o dedo no like. Não tira a aposta, não. Mas aqui, Thiago Underline Asmar aqui no meu Instagram. Sigam também lá no Instagram. Thiago Underline Asmar. Que a gente tá quase batendo um milhão, hein? Quase um milhão de seguidores lá no Instagram. Arroba Thiago Underline Asmar. Galera, senta o dedo no like. Não deixa de deixar seu like, não. Quanto mais like aqui, mais o YouTube engaja esse vídeo. Tamo junto. Senta o dedo no like. Se inscreva no canal. E vamos sempre pilhar geral.